Ó, gente, eu vou chamar o Miguel pra dar essa próxima notícia, mas com a imensa dor no coração. Eu fico aqui sensibilizado com tudo que é tipo de acidente. Mas esse acidente envolve um telespectador assíduo do Balan Geral, que era fã do meu trabalho e constantemente mandava mensagem através de um amigo que mora até nos Estados Unidos da América. E foi através desse amigo que eu fiquei sabendo dessa morte. Ainda na 116, em freio no ascenso, pai e filha morreram depois de uma batida entre um ônibus e um carro de passeio. Segundo testemunhas, os dois estavam a caminho de governador Valadares, já o coletivo ia pra Bahia. E o Miguel, ô Miguel, você vai contar detalhes desse acidente, eu vou te contar uma coisa. Isso me deu uma tristeza no coração ontem, viu Miguel? Boa tarde pra você, amigo. Ei, Nico, boa tarde pra você e boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Não só a você, mas como nós da equipe, claro, principalmente para a família e para os amigos. As vítimas foram identificadas como Ana Luíza Souza e Luiz Mar Pereira. Além dessas duas pessoas, outras três pessoas estavam dentro do veículo envolvido. Duas mulheres foram socorridas para um hospital municipal aqui de governador Valadares. E a terceira pessoa, de acordo com a polícia, sofreu alguns ferimentos leves, foi atendida no local do acidente, mas não precisou ser levada à unidade hospitalar. Já o coletivo, que saiu do estado de São Paulo, seguia para a Bahia. Nem o motorista e nem os passageiros ficaram feridas, de acordo com informações das equipes que atenderam esta ocorrência. Essa ocorrência foi uma batida frontal. Após o veículo de passeio, o carro de passeio bater contra o ônibus, o automóvel capotou as margens da rodovia. Este acidente foi na cidade de Frei Inocêncio. A informação, Nico, que as cinco pessoas que estavam dentro do carro de passeio são da mesma família e moravam no bairro Santo Antônio, aqui em Governador Valadares. Portanto, ainda não se sabe quais foram as circunstâncias que ocasionaram este acidente. Mas as autoridades policiais estão averiguando esta situação. E, claro, a gente lamenta pelo ocorrido. Duas vidas perdidas neste acidente. Outras duas pessoas ainda hospitalizadas. E, claro, para quem estava no ônibus, foi um susto. Este acidente foi na BR-116, na cidade de Frei Inocêncio. Nico. É, Luiz Maia era um grande irmão, um grande telespectador aqui. Pessoal muito querido é nosso, viu, Miguel? Morava ali. Para quem está acompanhando o Balanço Geral e conhece bem, Valadares, do bairro Santo Antônio, ali tem a casa de recuperação Dona Zumira, né? Ele morava bem ali, na Viradinha, ao lado da casa de um grande amigo meu, do Jonathan, está nos Estados Unidos, a Betinha, a mamãe dele está lá, as irmãs, os familiares, né? Que tristeza, que tristeza. Que tristeza para uma família, gente. A pessoa está voltando de viagem, estava no descanso, né? Aí, daqui a pouco, chega a notícia para os familiares que aqui estão. Dois corpos, né? Pai e filha. É pesado, é pesado, pesado, muito pesado. Obrigado, viu, Miguel, por sua informação. Obrigado, pessoal.